Música Dizem que o amor já se estendeu Dizem que a justiça só que o ser perdoada Dizem que a religião foi como um gata Acastem que o amor já deu um tiro na cabeça a tombar A Verônica de Cristo deu tudo a Hiroshima O desarmamento é uma arma secreta O apocalipse é o terceiro testamento A atitão, os que furcam a traficão Música 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 Dizem que a justiça só que o ser perdoada Música Dizem que a religião foi como um gata Música Acastem que a moral deu um tiro na cabeça a tombar Música 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 O apocalipse é o terceiro testamento Música 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 Se inscreva no canal.